E aí, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do CETEC Campinas para o cargo de agente de fiscalização. Segue as informações, dicas, tudo o que você precisa saber. Chega a mais, chega dando like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui vai ser bem legal. Bom, então para a gente de fiscalização, você que se inscreveu, a gente sabe que o concurso do CETEC Campinas é o edital 2020, foi ano passado que teve a abertura do edital. Mas, por motivo de força maior, o concurso foi adiado e vamos ter as provas para o dia 18 de abril de 2021. Claro que pode ser alterada aí a data da prova, mas tudo indica que dessa vez vai ter a prova, tá bom? E teve a reabertura das inscrições, foi um período bem curto, né? Você que se inscreveu, ótimo, foi a melhor decisão que você fez, né? Para a gente de fiscalização, está sendo ofertada 5 vagas, você vai tirar mais de 3 mil reais, né? Vai tirar 3.107,40 reais, necessário você ter o ensino médio e carteira nacional de habilitação na categoria B. Mas se você tiver superior, pode participar, assim como o nível de escolaridade. Se você tiver um ensino superior, pode também estar fazendo a prova, tá legal? Então, o regime de contratação estatutário. Então, o estatutário é um regime que muita gente quer, muita gente sonha, né? Ter a estabilidade. Eu sou concursado no curso público e posso afirmar que é uma boa você ser concursado, você estudar, você fazer as provas, ter ali mais segurança, ter bons benefícios, ter um ótimo salário, remunerações aí acima do mercado tradicional, né? Então, é o mesmo que está acontecendo aqui. Você vai tirar mais de 3 mil reais de nível médio. Na iniciativa privada, você não vai encontrar oportunidades como essa, não vai. Ah, Rodrigo, tem, eu sei que tem, mas vão te pedir inglês, francês, vão te pedir vários cursos, vão te pedir vários requisitos. Aqui não, aqui é só ter o ensino médio e a CNH na categoria B. Só isso já basta. Olha, certamente, oportunidade de ouro. Não deixe escapar. Não deixe escapar porque você não perde absolutamente nada em participar desse concurso, tá legal? Lembrando que além das provas objetivas, você vai ter o teste de aptidão física. E eles vão chamar até a posição quinquagésima, tá bom? Quem tiver até a posição 50 vai participar do TAF, tá legal? Então, é uma ótima oportunidade de você participar. A gente sabe que TAF, muita gente cai, muita gente reprova. Eu já participei de TAF de concursos públicos, no meu caso foi faculdade de estabilidade e vi muitas pessoas caindo lá no TAF, beleza? Então, estude, óbvio, pra você ficar dentro das 5 vagas, pra você lá garantir aí a sua vaga, tá bom? O que que você vai ter que estudar? Ah, antes disso, só que passar aqui uma informação, você vai trabalhar só 36 horas semanais lá no CNH Campinas. É uma ótima, você estuda pra esse concurso, vai trabalhar 36 horas, já avisa outros concursos melhores, né? Pra você estar estudando, participando. Bom, você vai ter que estudar português, matemática, atualidades, com suas informais e conhecimentos específicos. Qual é a melhor estratégia pra você estudar? É o seguinte, baixe já as provas da Banco e o que mais. Aqui no canal tem provas inéditas da Banca, link na descrição desse vídeo. Baixe agora, gratuitamente, as provas do Instituto Mais, que vai aplicar a mesma prova aí, amigo, que vai aplicar as provas do CNH Campinas. Por que eu digo isso? Eu ia fazer provas da Banca Instituto Mais, certo? Aqui em São Paulo, mas o concurso foi cancelado. Foi cancelado o concurso. E qual era a estratégia que eu estava fazendo? Eu estava baixando as provas da Banca Instituto Mais. Naquela época não tinha tanto assim, hoje tem mais. Tem mais provas, então aproveita a oportunidade pra você baixar. É importante você focar nas disciplinas e não no cargo, né? Ah, não achei provas do Instituto Mais que a gente fez fiscalização. Não precisa você se preocupar. O importante de tudo é você fazer as questões focadas na disciplina. Por exemplo, ah, vou baixar as provas de nível médio da disciplina de língua portuguesa. Vou baixar as provas do Instituto Mais pra resolver as questões de matemática. É importante, principalmente, matemática. Tem que fazer as questões da Banca Instituto Mais. Tá legal? Tem que fazer pra você ver como que a Banca se comunica, ver o que ela mais gosta de cobrar. Isso é de extrema importância. Tá legal? Tem que fazer isso porque só assim pra você fixar o conteúdo. Além disso, é claro, você precisa da teoria. A teoria é 20% e a prática 80%. Faça isso. Essa estratégia é muito boa. Essa estratégia é poderosa e vai te ajudar a alcançar e ter um bom desempenho nas provas. Tá legal? Não fique com medo. Participe de você que se inscreveu. Você não tem nada a perder. Ah, mas vai ter muita gente. Você só precisa de uma vaga. Você só tem que se preocupar com ninguém. Você tem que se preocupar com você mesmo, com você mesmo. Beleza? Rodrigo, eu não tenho CNH. Posso participar? O seguinte, você até pode participar porque até porque no dia da prova ninguém vai te exigir a carteira nacional de habilitação. Certo? Mas, quando você está na posse, você tem que ter a carteira nacional de habilitação na categoria B em mãos pra você apresentar lá no órgão. Então, como é que você vai estar na posse? Beleza? A mesma coisa no nível de escolaridade. Ah, Rodrigo, eu estou terminando o ensino médio. Pode fazer também, porque isso não vai te impedir de fazer a prova. Tá bom? Então, é isso aí que eu tenho pra dizer. Tá legal? A melhor forma que você estudar, você pesquisa no Google, YouTube, principalmente a resolução de questões. A parte de informática. Pega as questões. Tenta fazer exercícios na prática também. Os conhecimentos específicos. Faça a mesma coisa. Pesquisa ali no Google, YouTube. Outra coisa aqui, o edital está pequeno, o edital está favorável, não está aquele edital pesado, está amigável. Então, não deixe escapar. Não deixe escapar de um supor de experiência própria. Essa oportunidade pode ser sua, mas você tem que fazer acontecer. Beleza? Então, é isso aí que eu tenho pra dizer. Até o próximo vídeo. Se você quiser o melhor material pra gente de fiscalização, o link tá na descrição desse vídeo. Melhor apostilas liberadas pra download. Corralar, porque essa é a melhor de todas. Essa daí vai fazer você estudar, aprender, beleza? Vai fazer você conseguir absorver bem a informação. E o principal, acertar várias questões. Porque isso que mais importa, né? Você acertar as questões. Tá legal? Então, ó. Se você tiver alguma dúvida, meu contato sempre na descrição desse vídeo. Meu WhatsApp, meu e-mail. Tá bom? Bons Estudos, Bons Pro, acompanhe sempre o site da Bons Estudos, porque o cronograma pode ser alterado. Você tem que ficar por dentro de tudo. Tá bom? Tchau. Até.